Em uma casinha simples, no meio da mata, os alunos da escola municipal Rafael Sanches, da zona rural de Poços, receberam orientações sobre medidas de como ajudar o meio ambiente. Em meio ao contraste da tecnologia trazida pelo projetor e o telhado feito de eucalipto rústico, as professoras mostraram vídeos educativos. Nós vamos fazer um longo passeio! Daqui, eles caminharam para perto da nascente de água da fazenda, onde eles realizarão o plantio de novas mudas. Nesse momento, nós fomos convidados para vir aqui fazer esse trabalho de plantar essa mata ciliar na nascente. E hoje, com a crise hídrica que nós estamos passando, acho que esse é um bom momento de conscientizar os nossos alunos da importância da conservação das nascentes, da plantação de árvores, da conservação do meio ambiente. Ao todo, esses estudantes de escolas da zona rural de Poços de Caldas deverão plantar mais de 11 hectares para recuperar nascentes e afluentes da região rural do município de Poços. Muito importante é criança aprender, deu de cedo, a fazer esse plantio. pegar, vir, aprender, plantar, cuidar, porque, querendo ou não, é o que eu falo, daqui uns 10, 20 anos, 30 anos, acabou. Se não começar a cuidar, eles ter na cabeça o que é plantar, o que é fazer, eu acho que vai ficar muito agradável. Isso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, olha para você ver, tudo desmatado. Se antigamente fosse fazendo, não tivesse desmatado, então teria mais água, hoje vazão é pouca, mas daqui quatro anos pode ser que venha, vamos fazer essa água brotar de novo para utilizar água para nós mesmo. As mudas das árvores foram adquiridas com o apoio desta educadora ambiental, que contou com empresas parceiras para doação. A gente está aqui, como se planeta solidário, ajudando na recuperação de nascentes, vão ser plantados 400 mudas por enquanto, eles pretendem estar aumentando, e são oito hectares que eles vão fazer de recuperação de mata nativa, e eu acho extremamente importante para a preservação dos rios, para a questão do clima, esse ano a gente teve muito calor, as árvores ajudam nesse sentido, de amenizar o clima, de regular, e é muito interessante trabalhar com criança, porque a gente trabalha essa conscientização desde muito cedo. Mas que recuperar o planeta, a ação realizada pela Fazenda Curitiba garante a certificação do café da região, e ensina estudantes sobre como cuidar do meio ambiente. Eu aprendi assim, que a gente tem que cuidar bem da natureza para ganhar vida, e a gente também. Tem que plantar árvore, colocar terra, colocar água, não pode arrancar aquilo lá. Eu aprendi que é muito melhor cuidar da natureza, do que deixar os animais morrerem. Gostei, eu aprendi que devemos plantar árvore para crescer. Eu aprendi que a gente tem que pegar ela com cuidado, colocar dentro do buraco, depois enterrar ela, depois jogar água. Eles conseguem preservar a natureza, porque as folhas das árvores, elas purificam o ar para a gente respirar, para a gente não morrer sem o ar. Eu aprendi a preservar a natureza, para os animais e as pessoas viverem. Eu vejo a água do céu cair e o nosso chão molhar. Eu vejo a água do céu cair e o nosso chão molhar. Eu vejo a água do céu cair e o nosso chão molhar.